A Polícia Civil, nesta data, deflagrou a Operação Mateus 26, que tinha por objetivo a prisão do executor da morte do famigerado Wilson Biguzitos. O homicídio escorreu no centro da cidade de Murié, no dia 4 de maio do corrente ano. A Polícia Civil, já no local, no dia dos fatos, iniciou as investigações, onde conseguimos provas robustas da participação do executor, que hoje foi preso, retornando da cidade de Murié, em uma motocicleta. De posse dele foi encontrada uma pistola dessa, com, inclusive, mira laser, bem como drogas e munições. As investigações apontaram a participação direta dele, esse indivíduo que estava no bairro São Cristóvão, tinha fortes conexões com a facção criminosa TCP, Terceiro Comando, lá do Rio de Janeiro. Inclusive, durante as investigações, conseguimos imagens dele, lá na favela, de posse de fuzis, armas de uso restrito às forças armadas. Posteriormente, ele retornou aqui para Murié, e ainda, durante as investigações, ele estava chefiando o tráfico do bairro São Cristóvão. E, nesta data, de posse de informações e de inteligência, logramos êxito em efetuar sua prisão. Com relação à motivação, a gente, que pode revelar até o momento, que está ligado a um homicídio tentado, né, ocorrido no dia 30 de abril, na cidade, no distrito de Cachoeira Lega. Ele será colocado agora à disposição da justiça, ela lavrada no APF, né, pelo crime de porte legal.